É isso aí, gente. Passa a outra também. Beleza. Leva, obceira. Vamos lá, obceira. Vamos lá, obceira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. É pintado pelo espírito. Vem ali, vambou. Vem ali, olha. Cara, tá bonito, rapaz, foi demais pra cá, ó, se ganha a mão de lá, igual o Nino, isso aí, ó. Eu não sei o que tá. Maral! Maral! Vamos lá! Hã? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A água vai fazer dois flutuos, aí vai, pelo flutuos. Vamos acreditá-lo, Cé. Quando que tá o bem bom? Viu o seu braço. Vamos ver o seu braço. Vamos acreditá-lo, Cé. Vamos acreditá-lo, Cé. Se sente. Quanto que tá o... Viu o seu braço. A bola acaba de jogar, hein? Vai, vai! Diga joelho! Vai, sai pra trás, continua o giro Vai, continua, vem, vem, vai, vai, vai Estica, estica, estica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai no balanço Vai Vicente, dis ti não, Vicente Vicente, mão na cara Vicente, mão na cara Manavelo, manavelo 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 Obrigado. Obrigado.